Bom dia a todos. Vamos dar início à 26ª Reunião Público Ordinário da Diretoria. Nós temos quórum de três diretores, quórum mínimo, mas apto a aprovar, a deliberar os processos. Vamos, tem uma ata da 25ª Reunião Público Ordinário da Diretoria. Pergunto se os diretores têm alguma observação a fazer. Não tendo, considero aprovada a reunião. Peço ao secretário que faça a chamada dos processos na ordem pré-definida. Bom dia a todos. A pauta de hoje tem 20 itens, sendo que nove deles constam do bloco da pauta. Há três retiradas de pauta, o item 2, o item 6 e o item 10. Devido aos pedidos de preferência, a ordem será a seguinte. Item de número 1, 5 e 7. Depois seguiremos com a ordem normal da pauta. Item de número 1, processo número 485002934201566, análise do pedido de revisão tarifária extraordinária e de medida cautelar, interposto pela Companhia Energética de Alagoas, CEAL. Relator, diretor José Jorosa. Por meio da resolução homologatória 1858 de 2015, a ANEL homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária da CEAL, com vigência a partir de 2 de março de 2015. A cobertura tarifária adicional, considerada na referida RTE, representou um efeito médio percebido pelos consumidores de 4,66 pontos percentuais em relação às tarifas que haviam sido estabelecidas no seu último processo de reajuste, realizado em 28 de agosto de 2014. Em 27 de maio de 2015, a CEAL solicitou a revisão de suas tarifas, mediante o reconhecimento da cobertura adicional, não inferior a R$ 188 milhões, bem como o diferimento de medida cautelar e administrativa, para que a empresa ficasse desobrigada de pagar as liquidações de compra de energia da CCE, com valor superior à cobertura tarifária, a partir da competência de março de 2015. A superintendência de gestão tarifária analisou o pedido da CEAL, mediante nota TEC 183, e recomendou não dar provimento. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Trata-se aqui de análise de pedido de revisão tarifária extraordinária. A procuradoria não exerou parecer nesse processo, mas em outros casos semelhantes, e à luz do que estabelece o contrato de concessão, coloco aqui não apenas as condições do contrato, de que seja uma alteração de custos que altere significativamente a receita da empresa, mas também é necessário, para caracterizar uma revisão tarifária extraordinária, que o evento seja externo, alheio, não provocado pelo próprio agente, inevitável e que seja imprevisível ou de consequências imprevisíveis. Então, são essas as considerações, à luz do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 8987, a serem examinados no exercício discricionário da diretoria. A análise feita pela SGT é exaustiva e merece ser acolhida na íntegra. Passo, então, a recomentar os principais pontos da nota técnica 183. Inicialmente, ressalta-se que, para uma revisão tarifária extraordinária, deve ser necessariamente observados os fatos imprevisíveis e a lei e a ação da concessionária, como bem disse o Procurador-Geral. Além disso, é preciso haver uma alteração significativa nas condições estabelecidas no contrato que desequilibre a concessão. O simples fato de a empresa estar em desequilíbrio financeiro não é justificativo o suficiente para a realização da revisão extraordinária. Haja vista que o Instituto não deve ser usado como uma compensação a desequilíbrios que possam ter sido causados pela própria empresa. No ponto, a SGT escreve que a concessionária está praticando um percentual de perdas não técnicas acima da regulatória, o que faz com que uma parcela importante dos custos de energia não seja repassada às tarifas, pois parte das perdas está associada à ineficiência da concessionária no seu combate. Nos últimos quatro anos, a perda não técnica média praticada pela SEAL foi de 36,72%, sobre o mercado de baixa extensão, enquanto que, reconhecido no último reajuste, foi de 17,73%. O SEAL argumenta que existia um descompasso entre seus custos e a cobertura tarifária vigente, sem que a concessionária tivesse gerência sobre esses custos, cujos valores acumulados sem cobertura tarifária somariam de 188 milhões, conforme demonstrado na tabela. Então, é o total de CVA acumulado, de 136, que, na verdade, ele é composto pelo CVA de maio de 14 a dezembro de 14, e o CVA de janeiro, acredito que janeiro de 15, que somados vão dar aí os 130. E o crédito aqui é crédito, de bandeira tarifária de janeiro, de 15 a margem de 15, que está começando agora a ser recomposto, e a subvenção tarifária da CDA não recebida, de setembro a abril, 19 milhões, que esse é um grande problema, que a empresa tem um crédito e não... Na verdade, tem dois créditos aqui, os 32 mais os 19, né? E daí, 50, 50 milhões, mais ou menos, desses 188. E como causa principal para esse descompasso, a CVA aponta, basicamente, a existência de custos de compra de energia acima do descoberto pelas tarifas. Segundo a concessionária, os recursos repassados pela conta CR em 2014 e as bandeiras tarifárias em 15 se revelaram insuficientes para mitigar o descompasso de receita. Ademais, a concessionária relata que não recebeu o repasse da CDA relativa à subvenção tarifária dos descontos tarifários que foram retirados da estrutura tarifária referente às competências de setembro de 14 e abril de 15 em função de atraso da Eletrobras. Conforme corretamente esclareceu a SGT, os valores relativos aos descontos regulatórios que estão sendo repassados às concessionárias com atraso pela CDA não são passíveis de repasse para as tarifas finais dos consumidores. Isso porque é receita para compensar o desconto aplicado na tarifa de acordo com a Lei 12.839 e o Decreto nº 7891 deve vir da CDA e não mediante repasse para os consumidores. E no que tange às bandeiras tarifárias, a SGT esclarece que os adicionais foram definidos considerando as estimativas de custo para o ano de 15, observando que nos meses de janeiro e fevereiro vigoraram o adicional de R$ 30,00 por megawatt-hora para a bandeira vermelha. A SGT esclarece ainda que a afirmação constante na nota técnica nº 28 da SGT de que a insuficiência de recursos nos meses de janeiro e fevereiro de 15 seria recomposta pelo novo patamar de bandeira proposto de março a dezembro. Não quer dizer que a partir de março as contas de bandeira já seriam capazes de cobrir os custos do próprio mês e gerar recursos para cobrir os custos não cobertos nos meses anteriores. A afirmação indica apenas que os adicionais dos meses de março a dezembro foram calculados considerando tal insuficiência e que as empresas receberão recursos ao longo dos demais meses do ano para cobri-la. Tanto é assim que a SEAL na liquidação de resultado da conta das bandeiras de maio de 15 recebeu recursos adicionais aos custos apurados para o respectivo mês cobrindo o par dos custos não cobertos nos meses anteriores. De acordo com a SGT, no referido mês os custos apurados pela SEAL totalizaram R$ 35 milhões enquanto o repasse total da bandeira foi quase R$ 40 milhões. Assim, o resultado da conta cobriu integralmente os custos apurados pela condicionária e gerou uma receita adicional de aproximadamente R$ 4 milhões e R$ 600 mil para cobrir os custos descobertos nos meses anteriores. A SEAL alega que em janeiro de 15 houve uma inconsistência nas informações da ANEL repassada à CCA não tocando-se a tarifa média de compra de energia nos contratos por disponibilidade. E sobre o assunto, a SGT esclarece que a cobertura tarifária considerada no cálculo dos custos dos contratos por disponibilidade foi obtida pelo preço médio das térmicas na modalidade de contratação no último mês de reajuste tarifário de cada distribuidora. Entretanto, a partir do mês de fevereiro de 15 passou a ser utilizado o preço médio de todos os contratos por disponibilidade independente de sua fonte de geração. Houve apenas um aprimoramento de cálculo não contendo assim inconsistências como alega a concessionária. Em síntese, dada a proximidade de realização do reajuste tarifário de 15 com vigência da tarifa a partir de 28 de agosto e considerando que os desequilíbrios apontados têm necessariamente que serem ajustados mediante componente financeiro e não por meio de rede de definição de cobertura econômica e dos custos da parcela A, a revisão tarifária extraordinária solicitada pela Cial não merece prosperar. De fato, ao comparar os custos atuais de aquisição de energia coberta nas tarifas com custos atualizados, considerando os contratos de equilíbrio pela Cial desde o último reajuste, bem como as atualizações dos preços de repasse que se seguiram, a EGT não observou um descasamento significativo de cobertura de reajuste que justifique a redefinição extraordinária dos custos da parcela A até a realização do próximo processo tarifário. tal como ocorreu em março de 2015, quando 58 concessionários tiveram suas receitas reposicionadas extraordinariamente. O quadro a seguir apresenta a tarifa média ERT de 2014 e a tarifa média atualizada. Conforme pode-se observar, o custo média atualizado é de R$ 144,00 por MWh, ou seja, próximo ao considerado um reajuste de R$ 14,00 de R$ 141,66 por MWh. A tabela está bem demonstrada como é que está composto a tarifa média da Cial. Em síntese, o preço da Cial é para que sejam compensados os valores acumulados com exposição contratual e custo varial das usinas de termo elétrico que não foram cobertos pelas tarifas ou pelo mecanismo da conta CR e bandeiras tarifárias. No entanto, conforme bem salientou a EGT, o ajuste solicitado já será realizado com o processamento do reajuste ordinário de R$ 15,00, cujas tarifas entrarão em vigor a partir de R$ 28,00 de agosto, quando as variações de custos entre os processos tarifários serão neutralizadas mediante o caldo da CBA Energia e do financeiro de sobrecontratação ou exposição no mercado de curto prazo. E ainda sobre o assunto, a EGT corretamente destaca que o descasamento da receita decorrente do alto custo variável das termoelétricas e exposição contratual já foi sensivelmente mitigado com as edições do Decreto 8.222.1 de abril de 14, que criou a conta ACR e do Decreto 8.401 de fevereiro de 15, que criou a Sistema de Bandeiras Tarifárias. Com efeito, à época das edições dos decretos, o problema relatado pela CEAL foi diagnosticado como um problema de todo o setor, de modo que, em vez de medidas endereçadas individualmente, foram estabelecidas medidas com o objetivo de viabilizar a sustentabilidade financeira do setor durante a atual conjuntura desfavorável. Apesar de não ser possível dar provimento ao pedido da CEAL de revisão extraordinária, afigura-se pertinente de definir medida cautelar com o objetivo de suspender o procedimento de desligamento no âmbito da CCR até a data do próximo reajuste da concessionária, 28 de agosto de 15, pelas razões anteriormente expostas. E, a partir de então, a concessionária reunirá melhores condições para efetuar o pagamento devido na liquidação financeira de curto prazo. Do exposto, com base nos documentos constando no processo, voto por conhecer do pedido de revisão em tarifário extraordinário interposto pela CEAL para, no médio, negar o provimento e por definir medida cautelar com o objetivo de suspender o procedimento de desligamento no âmbito da CCR até a data do próximo reajuste da concessionária, ou seja, 28 de agosto de 15. Até porque a CCR deliberou já pelo seu desligamento. Então, eu acho que é importante, nós já fizemos isso em outros casos, é um mês só, então eu acho que é importante a gente dar esse sinal para que ela não fique em uma distribuidora, nós tenhamos ela desligada da CCR, que seria muito prejudicial para o sistema. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. declaro que a diretoria decidiu por aprovar conforme relatado pelo diretor e relator anteriormente. Próximo item.